O Ministério da Agricultura e Pecuária do Paraná publicou a portaria 886 que regionaliza a semeadura da soja no Paraná. No estado, os produtores poderiam semear as lavouras apenas entre os dias 11 de setembro e 19 de dezembro. O diretor-presidente da ADAPAR, Otamir Martins, disse que a reversão da portaria era o único caminho a seguir. O ministro propusemos ao ministro uma extensão de ar da época de plantio. Tivemos uma discussão com o ministro lá, se a gente relembrar lá, na Castrolanda, em que o ministro prometeu analisar. Fizemos um primeiro pedido, esse foi o devolvido para que nós pudéssemos fazer a regionalização. Estivemos há 15 dias em esteio, sentamos com o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Fizemos a regionalização com os 120 dias propostos pelo ministério e isso atende as expectativas dos produtores, principalmente aqui da região do sudoeste, Marjano e Iguaçu, que é uma região onde você aproveitaria para fazer as cinco safras, né? Quer dizer, agora é a hora de feijão, de milho e depois vem com soja. Todas as lideranças do agronegócio solicitaram a volta do calendário com 140 dias, mas o calendário regionalizado, ou seja, a semeadura da soja no Paraná, vai estar dividida em três regiões com calendários específicos, com períodos de 100 a 120 dias contínuos, para que os produtores rurais possam realizar o plantio. As regiões 1 e 3, em que está o sudoeste do Paraná, terão 120 dias para o plantio, enquanto a região 2 segue com 100 dias. Mas, apesar da ampliação da janela, as lideranças do agronegócio ainda criticam a medida, porque o ideal seria a volta da janela de 140 dias para a semeadura da soja, como era antes, mas que, infelizmente, não foi atendida, destacou o presidente da Canisque, Nelson de Borturi. Eu digo que não contempla aquilo que nós vivemos aqui, mas eu quero ser bem claro, não vou sofrer por causa disso, que a gente é com calma, mostrando tecnicamente que isso é possível, nós já tínhamos a portaria realizada, como o secretário falou, e nós bem sabíamos pela briga que fizemos, e com certeza a gente vai contemplar aquilo que a nossa sociedade merece, nós vamos brigar, nós nesse dia 16, ele não vai contemplar aquilo que nós precisamos, mas vamos manter isso, vamos trabalhar em cima desse ano, dessa forma, mas com certeza lá na frente a gente vai voltar aquilo que nós tínhamos, não prejudicando ninguém, nem a ciência, nem a pesquisa e nem a agricultura do Brasil.